Aleluia! 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 Amém. 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 E agora, eu serei o que me ama E se alguém me amar, ser amado por meu Pai Eu também o amarei, mas pensarei a Ele Quero chamar mais, Senhor Quero chamar mais, Senhor Quero chamar mais, Senhor Quero chamar mais, Senhor Amado Salvador, o Senhor diz Quando ele joga aqui no capítulo 14 Que o Senhor Jesus Que a Senhor já está na sua vida E Ele já está aqui Através do seu Espírito Santo Se revelando a sua vida Para que você se renda Em nome de Jesus Se renda Se renda O amor de Deus A sua vida Ela é um amor Ela é um amor Ela é um amor Ela é um amor A sua vida Se não é um amor Ela é um amor Я é um amor